uma fêmea e ele quer defender o seu território, o que é o território para o trica-ferro? alimentação, sobrevivência, e é por isso que ele canta, é por isso que ele sobe na ave mais alta na natureza e canta, bom dia seu Chico, para mostrar para os pássaros da mesma espécie dele, que já tem um pássaro que domina aquele território uma das coisas mais comuns que acontece lá no Instagram e aqui nos comentários do meu YouTube é pessoas querendo manejos milagrosos para fazer o pássaro dele cantar, pessoal, para vocês terem noção eu recebo mensagem o seguinte, Eliezer, me passa um remédio aí para o meu trica-ferro cantar muito Eliezer, me passa aí um medicamento, uma ração para o meu pássaro cantar em dois, três dias e essas pessoas estão muito enganadas na forma que se cria trica-ferro, porque criar trica-ferro existe um processo e hoje eu vou estar revelando para vocês o segredo para seu trica-ferro cantar, o segredo que é bom o que dá certo na hora do seu passarinho abrir o bico e cantar todos nós sabemos que quando adquirimos um pássaro, nós ficamos ansiosos para ver esse passarinho cantar e cantar muito não tem esse que não tem um passarinho na sua casa que fica assim, ah, meu passarinho está de boa, está secando o mundo e eu estou só esperando não, a gente está esperando porque tem que esperar, mas a gente quer ver o passarinho soltar os cantos, a gente quer ver o passarinho se desenvolver bem dentro da gaiola, porque quem tem trica-ferro na sua casa quer ver ele gritando, cantando muito, porque é assim e o que acontece, que muitas pessoas buscam manejos milagrosos, manejos extraordinários para fazer o seu passarinho cantar e essas pessoas acabam, acabam se frustrando, porque elas querem fazer algo em dois dias, três dias, quatro dias pensando que esse manejo vai durar aí, no mínimo, no mínimo seis meses, três meses, quatro meses, dependendo do trica-ferro e por que eu falo isso, três meses, quatro meses, seis meses? Porque cada trica-ferro tem seu organismo então, não é fácil botar o seu passe para poder cantar, mas se você prepara o seu trica-ferro na pré-temporada quando chegar na temporada, quando chegar, porque nós não estamos na temporada, ele vai cantar bem, ele vai se desenvolver bem mas de repente você olha para o vizinho e fala, ah, o trica-ferro do meu vizinho está cantando bem, está cantando alto o trica-ferro do fulano está cantando bem, está cantando alto, o meu só canta até sete horas da manhã o meu só canta até dez horas da manhã, por que isso acontece? então, pessoal, vocês têm que saber que cada pássaro tem esse organismo os pássaros que estão cantando mais, os pássaros que já estão mais estourados são pássaros que já é de gaiola, são pássaros que já estão bem desenvolvidos são pássaros que estão totalmente adaptados, não tem nenhum tipo de restrição agora, se você está com um pássaro que canta baixo, você está com um pássaro que canta aí só até dez horas da manhã se você está com um pássaro que canta escondido, esse pássaro ali seu é um trica-ferro mançarrão é um pássaro que você adquiriu há pouco tempo, é um pássaro que tem menos de dois anos de gaiola e por isso que ele faz esse tipo de comportamento, está super natural pessoal, eu quero pedir para vocês escreverem aqui nos comentários, não, escreve não e sabe por que eu estou pedindo para você escrever não? que tem muitas pessoas que já vai direto nos comentários e não assiste o vídeo todo e fica com dúvida ali sobre o que está acontecendo, então ele quer pescar então escreve aqui nos comentários não pessoal, e se você quer ter um trica-ferro bom na sua casa você vai ter que investir em alimentação, você vai ter que investir em passeio você vai ter que investir em paciência, não tem como esses são os três pilares da criação do trica-ferro alimentação, alimentos quentes nesse período, você pode estar dando pepino pepino não, perdão, você pode estar dando aí machixe, você pode estar dando aí giló você pode estar dando aí pimentão, milho verde todos esses alimentos vão estar ajudando o seu passarinho a conseguir os nutrientes que ele precisa para poder cantar, mas entenda uma coisa, o pássaro canta somente por dois motivos eu vou repetir isso sempre, 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 o pássaro canta porque ele quer atrair uma fêmea e ele quer defender o seu território, o que é o território para o trica-ferro? alimentação, sobrevivência, e é por isso que ele canta, é por isso que ele sobe na ave mais alta na natureza e canta, bom dia seu Chico, para mostrar para os pássaros da mesma espécie dele que já tem um pássaro que domina aquele território, aquele local ali já tem um pássaro que se alimenta ali, então ninguém quer que você coma lá no território dele por isso que ele canta nos locais mais altos para o campo dele se estender e é assim, na sua casa, ele vai cantar para marcar o território ele vai cantar para poder garantir a sobrevivência dele atrai a fêmea, a casalha e reproduz esse aí é o sistema da ave então vocês tem que entender que nós não estamos ainda no período de reprodução e no período de canto tem uns pássaros que estão cantando porque estão totalmente adaptados totalmente adaptados na gaiola já tem um pássaro que entende que não precisa mais daquele sistema de 6 meses de muda faz uma muda em 40 dias e show, entende? agora vocês tem que botar em prática e vai aí o segredo para poder ter um trica-ferro que canta muito em sua casa paciência é a chave da vitória sem paciência você não vai conseguir nada você vai quebrar a cabeça, você vai botar uma passarinha de cara ele não vai cantar, você vai botar firme, ele vai travar então o segredo é paciência, meu querido não adianta você querer fazer o manejo de 6 meses 3 meses, 1 ano em 3 dias não vai dar certo esquece esse tipo de manejo de mágico não tem, não existe manejo mágico para seu trica-ferro que canta beleza? vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar com os amigos estamos juntos sempre então